Pra quem não tá entendendo nada, pra quem não sabe, o Paulo falou que vibrou pra cá, depois do episódio do pão, ele vibrou por cada vez que ela tomou chifre. E aí ela não gostou dessa história, foi lá e falou que vai processar. Aí o Paulo Vieira rebateu, falando que branco acha que só ele conhece advogado, alguma coisa assim. É, que preto não tem advogado, que só branco tem advogado, alguma coisa assim. Branco só acha que preto não tem advogado, alguma coisa assim. E aí ele já levou pra uma Seara, que particularmente eu acho que não devia. É uma militância aí, que não precisa. Porque racismo é um negócio muito sério, e ela não foi racista com o Paulo. Mas você acha que ela foi gordofóbica, de alguma forma? Não, eu não acho que ela foi gordofóbica, eu não acho que ela foi gordofóbica. Cada um, a gente tem que entender que cada um é livre pra fazer aquilo que quiser. Quem quiser comer carboidrato, que coma, quem quiser comer sushi, que coma. Você gosta de pãozinho? Eu amo pão. Eu também amo pãozinho, gente. Pão é maravilhoso, mas se aquilo vai contra aquilo que ela prega, ela não vai falar que pão é maravilhoso, né, amigo?